Deus é tão bom para a Rana Deus é tão bom para o WhatsApp Deus é tão bom, é tão bom pra você Deus é tão bom para a Rana Deus é tão bom para o WhatsApp Deus é tão bom, é tão bom para o WhatsApp Deus 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 é tão bom para o WhatsApp Abertura